O Beto Garcia está do lado do Jean Fernandes, diretor municipal de planejamento, porque profissionais da saúde serão imunizados contra a meningite C. Ele tem com essas informações pra gente agora. Beto, com você, novamente, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Falamos ao vivo da Secretaria Municipal da Saúde daqui de Matão. Vamos conversar com o Jean, começando, Jean, pela vacinação de profissionais contra a meningite. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É uma doença terrível, que precisa ser combatida. Eu acho que a imunização vem de encontro a isso. Bom dia, Jean. Bom dia, bom dia a todos aí da TV. A meningite é uma doença que nos preocupa, porque ou ela deixa sequelas graves, ou realmente o paciente vem a óbito. Tendo essa vacina aberta pra essa população, é importante que todos compareçam às unidades básicas de saúde, às UBSs, no período de abertura das salas de vacina, porque cada lugar tem um horário de sala de vacina aberta pra essa aplicação. Então, assim, a partir de segunda-feira, essas unidades vão estar fazendo essa imunização nessas pessoas. Lembrando, quem toma essa vacina? Todos os profissionais da área da saúde. Então, o pessoal do laboratório, o pessoal das farmácias, biólogos, né? Você que tem consultório, pode vir aplicar também essa vacina. Então, lembrando, todos os profissionais de saúde. Bem, entende-se só os profissionais, então, como você acabou de dizer. E as pessoas que trabalham na área de saúde, né? Que trabalham em escritórios, trabalham no setor de limpeza. Essas pessoas também deverão ser imunizadas, Jean? Se elas estiverem numa área de laboratório, se elas estiverem numa área que seja de saúde, sim, elas podem tomar. Lembrando que pra tomar a vacina, você tem que apresentar a sua carteirinha do seu conselho. No caso, se for um profissional que não seja da área técnica, é uma declaração dizendo que ela trabalha num lugar que ela corre esse risco. Bem, só pra ficar bem claro aos profissionais que estão nos ouvindo aí, eu gostaria que você repetisse o início dessa vacinação e como que o profissional deve proceder pra tomar essa vacina. Bom, ao chegar, como eu disse, vai ser nas unidades básicas de saúde, nas UBSs, você vai ter que apresentar o seu RG com foto ou outro documento com foto e a sua carteirinha da ordem do seu conselho. Então, se for do médico, o CRM, se for do conselho de farmácia, do conselho de farmácia e assim sucessivamente. Pra quem é técnico de enfermagem, pra quem é auxiliar de enfermagem, que são os mais comuns, mas se você é biólogo, se você trabalha numa outra profissão, que tenha esse contato com a área da saúde, você também pode tomar. Haverá um agendamento ou a pessoa simplesmente pode ir no posto de saúde mais próximo da sua residência? Sim, o bacana é que você pode tomar isso na UBS mais próxima da sua residência. Não tem agendamento. No caso, tem algumas UBSs que tem horários pra aplicações de algumas vacinas, que no caso da meningite, ela tem um horário pra abrir. Por quê? Ela tem um frasco, ela vai abrir e vai agendar geralmente as 10 pessoas que vêm por esse frasco. Então, a gente geralmente junta um prazo, a pessoa já chega, já espera um pouquinho e já toma todo mundo junto. Então, assim, é importante. Mas mesmo que não der certo naquele horário, a gente fala pra esperar e volta assim que abrir o próximo frasco. Bem, tá certo então sobre a vacinação. Isso tá bem explicado. Vamos falar sobre outro assunto agora, que é o lançamento do calendário de saúde mental, que vai acontecer na Casa da Cultura. Fala um pouquinho pra gente sobre esse evento, Jean. Bom, esse é um evento que começa, agora que em 2023, começa com esse evento de grande brilho, onde a gente comemora três décadas de serviços prestados de saúde mental aqui em Matão. A gente frisa o trabalho que vem sendo desenvolvido e a gente trouxe de tudo dessa história e a partir desses dois anos nós fizemos uma reformulação dentro da saúde mental de Matão. Então, assim, a gente colocou dispositivos de trabalho com qualidade, capacitou profissionais, equipou as unidades, abriu novos projetos. Então, assim, nós fizemos uma reviravolta e uma construção dentro de uma nova saúde mental aqui em Matão. Não é à toa que a gente se torna referência em algumas coisas. e nós colocamos agora a criação das organizações internas das unidades, que é uma coisa que não tinha, que era anotação em prontuário, evolução de forma sistemática de cada profissional, os pops, de como são trabalhados, como é feito esse trabalho dentro das equipes. E para abrilhantar mais essa noite, a gente vai fazer o lançamento do primeiro calendário da saúde mental, onde a gente proporciona um presente para os usuários, que são as obras deles que vão estar expostas nesse calendário, em que, como eu disse, é um momento ímpar dentro da saúde mental de Matão. Bem, nós estamos em janeiro, janeiro branco, que tem tudo a ver com a saúde mental, porque muitas pessoas, como nós já falamos em matérias aqui, inclusive, muitas pessoas se preocupam com a saúde do corpo e deixam um pouco de lado a saúde mental. Matão, como você disse, é referência nisso. As pessoas, falta um pouco as pessoas procurarem, e tem um certo tabu em tudo isso, para a pessoa procurar um tratamento aí, para tratar da mente, né, Jean? Isso. Quando se fala em saúde mental, todo mundo fica com o pezinho atrás. Mesmo na questão da exposição, ir para um grupo terapêutico, num CAPES, gera um rótulo nas pessoas, mas é um equipamento que a gente tem para se cuidar. Hoje, no município, a gente tem o grupo FICA, que são pessoas que atentam com a própria vida. A gente trabalha com esse grupo, esse grupo de grande êxito. A gente tem outros dispositivos, que é o Ambulatório de Saúde Mental e o Núcleo de Violência. Para você ter uma ideia, pós-pandemia, nós atendíamos em torno de 7 mil pacientes. Agora, nosso número de pacientes atendidos é quase 10 mil pacientes. Então, em um ano, a gente teve um aumento de 3 mil pacientes dentro dessa rede, só do Ambulatório e Núcleo de Violência. Fora CAPES-AD, fora CAPES-2, fora Centrinho, que é o dispositivo que cuida das crianças. O Centrinho foi muito agraciado esse ano, com profissionais novos, a questão de ser equipado por conta de ar-condicionados, equipamentos novos de serviço, brinquedos. Então, assim, a gente tem investido muito e é uma fatia que a gente trabalha com muito carinho, porque acaba-se que 70% da população de Matão já passou por algum dispositivo desse. Então, a gente vê a necessidade e o quanto a gente tem que melhorar mais para esse equipamento atender a população. Gê, nós vemos muitas discussões hoje, a maioria acontece em rede social, de pessoas com alguma dúvida em relação a como cuidar de uma pessoa que apresenta alguns sinais que não são poucos, de saúde mental. Essa pessoa precisa de ajuda tanto quanto uma pessoa que está acamada, que precisa de ajuda a todo momento, como uma pessoa que está com problemas de locomoção, que precisa de ajuda a todo momento. A saúde mental também precisa desse tipo de ajuda. Uma pessoa da família pode procurar ajuda para alguém que esteja apresentando alguns sinais? É bem bacana você lembrar disso, porque, assim, todos os dispositivos que eu falei, CAPES 2, CAPES AD, Ambulatório de Saúde Mental, Núcleo de Violência e Centrinho não precisa de nenhum encaminhamento, são serviços de porta aberta. Então, qualquer dúvida que você tiver e queira sanar, é só chegar lá. Pode ser alguém da família, pode ser o próprio paciente, vocês vão ser muito bem recebidos, acolhidos. E o importante é ter o momento, é ir até e buscar ajuda. Está certo, está começando o chover, vamos finalizar com o Jean aqui, falando mais, então, deste evento que vai acontecer na Casa da Cultura, Jean. Exato. O evento acontece hoje, dia 13, às 19h30, aqui na Casa da Cultura. Como eu disse, vai ser um momento muito especial para a saúde mental, onde nós vamos homenagear duas pessoas, de todas as pessoas que passaram aqui pela saúde mental, de todos os dispositivos. Então, vai ser realmente um momento diferenciado, com muito orgulho, do serviço que foi prestado e tem sido prestado. Tudo que foi construído nessas três décadas vai ser mostrado nesse evento. E vamos ter o prazer de receber essas pessoas que são de uma estima e de um valor gigantesco para o nosso município. Está certo, obrigado, Jean. Nós falamos aqui ao vivo da Secretaria Municipal da Saúde aqui de Matão. Conversamos com o Jean Fernandes, ele que é diretor municipal de planejamento. planejamento.